No ar mais um Rodada de Fogo e o assunto hoje é polêmico. Rodízio de Jogadores, você é a favor ou contra? Antes de saber a opinião também do comentarista Léo Figueiredo, quero falar pra você sobre o plano Team Controle. Você acessa os seus aplicativos favoritos de forma ilimitada. Waze Messenger WhatsApp sem gastar da sua internet. Apenas R$ 44,99 por mês. Vá a uma loja Team e adquira o seu. Rodízio de Jogadores, Léo. Eu acho que o rodízio é importante ser feito, sim. Ele é muito feito na Europa, mas é diferente de ser feito um rodízio na Europa do que no Brasil, porque lá você tem muita qualidade. Então você tira um e coloca outro, é lógico que perde em algum momento, mas não perde tanto. Fazer rodízio no Brasil é muito difícil. Até mesmo pra um clube como o Cruzeiro, que tem um elenco forte, mas quando o Mano Menezes tem feito esse rodízio, o desempenho tem caído muito. E ele tem de priorizar alguma das competições? Eu acho que tem de priorizar Libertadores. Todo mundo se mata no Campeonato Brasileiro. Ah, se eu não fui campeão, conquistei uma vaga na Libertadores. Ah, a Copa do Brasil vale muita grana. E uma vaga na Libertadores. Aí você chega na Libertadores. Não, tem que priorizar Libertadores, sim. Tem que preparar o time pra ganhar do Flamengo e passar na Libertadores. O resto vai se ajeitando, mas a prioridade é Libertadores. O Atlético, no período dessa temporada, também resolveu fazer rodízio. Acabou saindo da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Foi um erro? Foi um erro. Principalmente aquela da Sul-Americana, que quase que com o time todo reserva, ainda passou, mas quase passou, o Atlético bobeou ali. Só que tem isso como arma agora, né? Pro Campeonato Brasileiro. Não tem que dividir muito a atenção. Mas, ô Matheus, eu não posso criticar demais, porque por mais que eu passei pela Faculdade de Educação Física, eu não exerço, eu não sou fisiologista, eu não subestimo os departamentos médicos de fisiologia, de Atlético, Cruzeiro, América, dos clubes. Tem gente muito competente. Mas eu não consigo entender por que aqui no Brasil os caras precisam ser tão poupados, tão mais do que na Europa. Pô, o Cristiano Ronaldo e o Messi, se você deixar, eles jogam todos os jogos, cara. Todos os jogos. E eles correm muito, eles apanham muito. Ah, mas as viagens. Foi em primeira classe para os caras viajar aí. Futebol dá muito dinheiro. Primeira classe, viagem tranquila, descansando. Não tem desculpa, cara. Eu entendo que existem os motivos. Não é da cabeça do treinador. Não é o mano que eu quero fazer porque eu vou vacalhar o time. Não, tem motivo. Mas eu não consigo entender por que que na Europa isso acontece tão menos do que aqui no Brasil. Tá aí a opinião do Léo Figueiredo? Deixe também a sua. A favor ou contra o rodízio de jogadores? Até mais.